Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu voltei pra fazer justiça. A promessa de Fernanda. Eu juro que vou acabar com o homem que destruiu as nossas vidas. Ela não vai desistir, nem vai descansar, até atingir o criminoso. Estas terras estão manchadas de sangue. Nesta quinta, seis da tarde. Isso é uma vingança. A Desalmada, quarto capítulo. A CIDADE NO BRASIL